Será que vai ficar mais fácil emigrar para a Espanha? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Será que vai ter mudanças aí profundas na lei de imigração e extranjeria aqui na Espanha? Tem algumas notícias já saindo por aí, pessoal perguntando e a gente resolveu fazer um vídeo sobre esse assunto. Primeiro pessoal, vocês sabem que o nosso intuito aqui sempre é informar e alertar também. Então nesse vídeo aqui você vai ter bastante informação interessante e alguns alertas também, ok? Vamos lá, vamos para o assunto sem enrolação. O que já mudou na lei de extranjeria nesses últimos anos? Em outubro de 2021 teve uma aprovação de uma mudança no regulamento de extranjeria aqui da Espanha, na parte de imigração, porém não foi nada profundo e só afetou menores de idade desacompanhados dos seus pais. Eu não vou entrar muito aqui nessa questão, mas pelas mais distintas situações existem menores de algumas nacionalidades que acabam vindo aqui para na Espanha, seja porque os seus pais vêm e abandonam eles, seja porque enviam os filhos aqui para ter melhores condições e outros problemas sociais. E o fato é que isso gerava um sério problema, porque esses menores logo se tornam maiores e eles não têm documentos. Então o que é melhor? Manter eles como um imigrante irregular e legal aqui na Espanha, dependendo de ajudas e com uma série de problemas sociais que isso pode acarretar, ou ajudar esses menores a que se regularizem e que possam entrar no mercado de trabalho. Nesse sentido eu imagino que a segunda opção é a mais interessante. E foi nesse sentido que foi aprovado essa mudança no regulamento de extranjeria aqui na Espanha em outubro de 2021. Portanto, tem gente por aí falando muito dessa mudança, incluindo algumas coisinhas aí que não estão dentro desse projeto que foi aprovado. Ok? Isso é muito importante frisar. Agora, sim, é fato que existem uma série de pressões e movimentos solicitando que mude a lei de extranjeria aqui na Espanha, a parte de imigração. Isso por quê? Porque os tempos vão avançando. Se eu não me engano, a lei atual é de 2011, os dispositivos legais de extranjeria são de 2011, com algumas pequenas alterações, começa de outubro de 2021 que teve. Então é fato que com o tempo as coisas vão mudando e as necessidades do país mudam e as realidades mudam também. Então é fato que existem algumas coisinhas aí que seria interessante mudar. E basicamente, por enquanto, não é nada certo. Eu estou até com um site aberto aqui, um site de uma advocacia, por assim dizer, é uma assessoria aqui sobre imigração super conhecida na Espanha. E é triste ver que muitas vezes eles usam informações aí para já começar a conseguir cliente e algumas informações que não são verdadeiras, tá? Mas basicamente assim, existe uma pressão para quê? Alguns âmbitos, para que alguns âmbitos mudem. Por exemplo, se deseja fazer mudanças no âmbito de contratos de trabalho e visto de trabalho. Por quê? Hoje em dia, para um imigrante estrangeiro que não esteja aqui na Espanha ser contratado, devido ao alto índice de desemprego aqui, um estrangeiro que não esteja aqui na Espanha só pode ser contratado se a profissão na qual ele está recebendo uma oferta de trabalho concede um catálogo que se chama Catálogo de Trabalho de Difícil Cobertura. Basicamente, o objetivo desse catálogo é Não tem sentido a Espanha contratar um estrangeiro que não esteja aqui se existem espanhóis e estrangeiros que já estão legalmente aqui desempregados. Não tem sentido realmente. Não sei se você concorda com isso, mas o fato é que não tem sentido manter o número de desemprego de locais e estrangeiros que já estão aqui trazendo gente de fora. Então, basicamente, o que eles fizeram? É fato que existem algumas profissões que é difícil encontrar trabalhadores. Então, de acordo com o dispositivo atual, se alguém, uma empresa, quer contratar um estrangeiro que não esteja na Espanha, só pode contratar esse estrangeiro se for para um trabalho que conste nesse catálogo de difícil cobertura. E que trabalhos constam aí? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, ensinando vocês como consultar. Mas, basicamente, são trabalhos onde não existe praticamente mão de obra, tem pouca mão de obra e não atende as necessidades. E aí, é lógico, agora faz sentido, então, trazer um estrangeiro de fora para cá, porque não afeta, não prejudica o desemprego e também atende os interesses de imigração. Ok? Basicamente, tem que ser um ganha-ganha. Agora, o fato é que esse catálogo de profissões de difícil cobertura está muito desatualizado. Está muito desatualizado e, muitas vezes, é que não se vem atualizando. Praticamente, não muda as profissões que aparecem aí. Então, o que acontece? Existe uma pressão para que mudem essas profissões, que se incluam profissões aí onde, sim, se nota no mercado de trabalho, que é uma dificuldade um pouco maior de encontrar mão de obra. Uma delas é o trabalho de caminhoneiro. Nós lançamos um vídeo faz uns dias aí também, e vai aparecer aqui o card para vocês falando sobre isso. É verdade que aqui também entra algumas questões como será que realmente falta tanta mão de obra assim de caminhoneiro ou existem interesses por detrás aí de empresas que o que querem, na verdade, é baixar ainda mais os salários? Porque, claro, a partir do momento que você permite contratação de estrangeiro, muitas vezes um estrangeiro vai aceitar trabalhar em condições de trabalho que os locais não estão aceitando, porque o fato é que é muito difícil trabalhar de caminhoneiro aqui na Europa. Talvez para um brasileiro não, talvez para outras pessoas não. Então você percebe aqui o interesse também, muitas vezes, de empresas de trazer mão de obra mais barata. E aqui eu não entro porque o mundo é muito complicado, mas, enfim, dentro do tema aqui do nosso canal é uma das coisas que a gente tem avisado vocês que pode ser que mude e que torne mais fácil. Existe pressão para incluir o trabalho de caminhoneiros, como uma das profissões aí nesse catálogo de difícil cobertura, e outros também. Como isso vai avançar com o passo do tempo? Não sabemos. Tem que acompanhar as notícias. Outra coisa que eles querem mudar na lei de estrangeiria é a parte dos estudantes. Hoje em dia, uma pessoa que vem com uma autorização de residência, nem residência se chama, se chama instância estudos, na verdade, um visto de estudos, normalmente não pode trabalhar. E se conseguir algum trabalho, só pode se o estudo, a carga horária dos estudos que ele for fazer, for compatível com o trabalho de meio período. E poderia trabalhar um máximo de 20 horas, se eu não me engano. Eles querem aumentar essa jornada para 30 horas, para que estudantes possam trabalhar até 30 horas, o que facilitaria a manutenção do estudante aqui. E também querem mudar algumas coisinhas mais relacionadas à possibilidade de obter a nacionalidade por residência com esse tipo de visto. Vai vingar ou não vai? Não sabemos. Temos que esperar para ver o que vai acontecer, porque é tudo muito incerto. Ok? Também querem mudar algumas coisinhas aí no arraigo social. A gente já fez vídeo aqui também falando sobre arraigo social. E basicamente o arraigo social é para a pessoa que esteja aqui irregular. Se você quiser ver mais informação, não tem sentido eu gravar tudo de novo aqui, a mesma informação. Clica no card que vai aparecer aqui, que fala sobre isso. Mas um dos requisitos que eu menciono ali é que a pessoa precisa apresentar uma proposta de trabalho. Além de estar irregular aqui, ela vai se regularizar. E depois do prazo legal que a gente explica no vídeo, um dos pontos que ela precisa é apresentar uma proposta de trabalho. Só que o requisito dessa proposta é muito complicado, porque tem que ser um contrato por tempo indeterminado, indefinido, e tem que ser jornada completa. E não é fácil achar trabalho assim hoje em dia. Então eles querem que não seja necessário que seja um contrato por tempo indeterminado e que tampouco tenha ser jornada completa. Vai aprovar isso? Vai vingar? Vai virar realmente um projeto e vai aprovar? Não sabemos ainda. Como eu disse para vocês, já tem assessorias aí vinculando ou transmitindo essas informações como notícia já confirmada, que está aprovado e por enquanto não é assim. Então, muito cuidado para que a gente não caia em promessas por aí, por simples interesses comerciais, ok? Agora, uma coisa que a gente sempre vê aqui no canal, e eu queria também comentar um pouco isso porque isso é importante. Na vida, gente, a gente precisa aprender a ter equilíbrio e bom senso. Porque muitas vezes, nas nossas relações pessoais, enfim, em tudo, a gente vai ter que lidar com algo que se chama conflito de interesses. E por que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes eu vejo comentários aqui debaixo dos vídeos no canal de gente falando muito mal da lei de estrangeiria da Espanha. Mas não só aí, falando como que... Ah, eles não gostam de imigrante, porque não facilitam para o imigrante e tal. Vamos tentar raciocinar um pouquinho dos dois lados, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês informação e argumentos para que você entenda que as coisas nunca são tão simples. Nem tudo é preto e branco. Tem toda uma escala de tons de cinza aqui no meio, né? E isso não é uma alusão a nenhum filme. Bom, vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, em Portugal. Quando a gente fala de Espanha e Portugal, muita gente fala que imigrar para Portugal é mais fácil. Que Portugal é mais amigável com os imigrantes. E que isso é super interessante. Olha que bom. Bom do ponto de vista de quem? A resposta é depende. Do ponto de vista do imigrante que sonha mudar de país e talvez está tentando vir para a Espanha e não consegue porque aqui a situação é um pouco mais difícil, para ele é ótimo, excelente. Ele vai amar Portugal de paixão, por enquanto. Por que que para ele é ótimo e incrível? Porque Portugal abriu as portas para ele de uma maneira mais simples. Ou seja, muitas vezes conseguir um visto é mais fácil. Conseguir vir é mais fácil, se regularizar é mais fácil em Portugal. Não estou dizendo que é a coisa mais fácil do mundo, mas sim que é mais fácil do que aqui na Espanha. Então, para o imigrante é a coisa mais linda do mundo. Agora, vamos pensar no seguinte. Será que para os locais, para os portugueses ou para os imigrantes que já estão ali regularizados é uma coisa interessante? Vamos lembrar de algo que na escola ensinaram para a gente que se chama Lei da Oferta e Procura. O que que aconteceria, por exemplo, nessa situação? Se existem muitos postos de trabalho, seja um posto genérico, seja pensando, por exemplo, numa profissão. Muitos postos de trabalho numa profissão e poucos trabalhadores. Bom, o que acontece é que o poder está na mão dos trabalhadores, porque tem mais trabalho do que trabalhadores. Então, as empresas muitas vezes vão ter que pagar melhor, vão ter que oferecer melhores condições, porque o trabalhador pode escolher onde ele quer trabalhar. Agora, o que acontece se essa situação inverte? Se agora existem poucos postos de trabalho e muitos trabalhadores. Agora, a situação inverteu. O poder, tanto de decisão como de negociação, está na mão do empresário, está na mão do contratador, do empregador. E aí, o que vai acontecer? Prejudica as questões de trabalho. As pessoas vão ter piores condições de trabalho, o que se traduz muitas vezes, por exemplo, e principalmente em piores salários. E é por isso que Portugal tem piores salários do que a Espanha, com um custo de vida muito parecido. É normal ver que em Portugal uma pessoa ganha seus 600, 700 euros por mês, quando aqui na Espanha o mais normal é ver as pessoas ganhando algo entre 800 e 1000 euros no normal, no geral, ok? Agora, você imagina com um custo de vida igual, onde é melhor viver? Se você for imigrante e está vindo para Portugal, no começo você vai estar feliz da vida, porque te ajudou a vir. Agora, e depois que você se regularizar? Aonde você prefere trabalhar? Num lugar que vai te pagar de 800 a 1000 euros por mês, ou num lugar que vai te pagar de 600, 700 euros por mês? E não é à toa que por aí a gente vê cada vez mais, quando as pessoas se regularizam, já tem talvez a cidadania portuguesa e tal, o que eles querem fazer? Mudar de Portugal para outro país. Então isso, pessoal, é só para vocês verem como nem tudo é preto, e nem tudo é branco. Sempre existem aí um tom de cinza aí no meio, e as coisas não são tão simples quanto parecem. É muito fácil a gente julgar as coisas desde a nossa perspectiva e dos nossos interesses, e não prestar atenção em outras coisas por aí. Por isso que a situação de imigração muitas vezes é complicada. É complicado às vezes tomar decisões de o que mudar e o que não mudar, porque às vezes uma mudança que pode ser positiva para alguns, não vai ser positiva para muitos. E isso aí a gente tem que ter em consideração na hora de imigrar. E é por isso que a gente sempre fala da importância da boa preparação. E eu vou deixar uma dica aqui para vocês muito importante. Se existe essa pressão para que se mude a lista desse catálogo de trabalho de difícil cobertura, uma dica para você que talvez não tem condições, não consegue tirar nacionalidade, não consegue tramitar um vício de residência sem fins lucrativos por causa da renda que precisa comprovar para você vir legalmente aqui, ou seja, você não tem formas de vir legalmente. Uma dica é, fica de olho em notícias sobre esse catálogo de trabalho de difícil cobertura. Por quê? Se ele mudar em alguma região e incluir nesse catálogo a sua profissão, aí você consegue sem maiores dificuldades um vício de trabalho. Principalmente porque todas as profissões que vão aí, normalmente é porque realmente está difícil achar trabalhadores aqui. Aí a única coisa que você tem que fazer é se inscrever em sites como Infojobs, Infoempleo, nesses trabalhos que aparecem nessa lista e aí com certeza se a empresa fizer uma oferta para você, essa oferta vai ser aprovada porque já está no catálogo e você vai conseguir tramitar um vício de trabalho. Tem hora que a gente tem que olhar lá na frente para planejar as coisas que a gente quer fazer no futuro. Então fica de olho, eu deixo aí essa dica, esperemos que realmente essas coisas comecem a acontecer e comecem a incluir novas profissões. O movimento indica que realmente isso é que vai acontecer, porque existem sim algumas profissões aqui onde se nota um pouco mais de dificuldade para cobrir os postos de trabalho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe, envia esse vídeo para algum amigo que talvez você perceba aí que pode ajudar. Não esquece de deixar aí o seu like nesse vídeo e se você quiser, seja um apoiador do canal. Vocês devem ter percebido que quando vocês entram no canal aparece já uma sessão onde o YouTube aleatoriamente vai escolhendo aí alguns apoiadores para mostrar em destaque. Gostaria de ser algum deles que aparece... Ah, mudou a cor do fundo aqui. Gostaria de ser algum deles que aparece aí nessa sessão de destaque? Apoia, considerar a possibilidade de ser um membro do canal e apoiar a gente para que a gente possa continuar fazendo vídeo de qualidade para vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho